Eu tenho mais o que fazer Encanado Porque armou isso comigo Tô pirado Revoltado Não vou ser mais seu ombro amigo Ah, para aí Para, 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 tá louca Tá tudo errado Fica longe da minha boca Para sua casa Caiu de vez Eu sei do seu passado Você faz tudo errado O amor tá acabado Eu já tô cansado Eu já tô cansado